De acordo com o Diário da República, primeira série de 15 de fevereiro de 2017, as regras de mobilização de recursos financeiros externos, repasse para o financiamento de projetos de investimento privado e os termos e condições de gestão, administração e aplicação dos correspondentes recursos pelo Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, foram aprovados pelo Governo. O financiamento de projetos de investimento privados consiste na utilização dos recursos financeiros externos para a cobertura das componentes de importação dos projetos de investimento. A empresa petrolífera de direito angolano, Acrep, iniciou nos últimos dias a exploração de petróleo nas áreas de Gava e Siracossompo, na região do Cavango, na vizinha república da Namíbia, assumindo assim a pesquisa nos blocos 17, 18 e 18, 18 na bacia sedimentar de Etosha. Em Angola, a Acrep participa nos blocos responsáveis pela produção nos blocos 0,205 e 0,405 em águas rasas e no 17,06 em águas profundas. O euro não escapou à tendência de descida, desvalorizando 0,74% para os 1,0537 dólares. O valor do Barril do Brent subiu 0,85% para os 56,66 dólares. As bolsas europeias avançaram impulsionadas pelos dados acima do antecipado da atividade económica, apresentando ganhos em todos os índices setoriais. Os três principais índices bolsistas encerraram com recordes depois do feriado de comemoração do Dia do Presidente. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.